De acordo com a polícia, a prisão aconteceu após várias denúncias de perturbação do sossego alheio. Segundo o que foi informado pela polícia, o casal utilizava o próprio imóvel onde morava para comercializar entorpecentes. Localizada no bairro Toca, no município de Gurupá, a casa recebia visitas constantes de pessoas estranhas, uma movimentação diária, a qualquer hora do dia ou da noite. Diante das denúncias, uma guarnição foi até o local e confirmou o comércio ilegal de drogas. Franciane Rodrigues Pinheiro e Hilton Pena Formento notaram a chegada da viatura e tentaram se livrar dos papelotes, mas acabaram presos. Com eles, os policiais apreenderam 40 gramas de maconha, alguns papelotes contendo crack, uma balança de precisão e uma quantia de 115 reais em dinheiro. Para se livrar da prisão, Franciane ainda tentou subornar os policiais oferecendo 10 mil reais em dinheiro. A proposta ilegal só piorou a situação do casal, foi preso e encaminhado para a delegacia. Localizado na região das ilhas, o Batalhão de Gurupá faz parte do CPR-12, que fica em Breves, no Marajó, sob o comando do Coronel Márcio Abude. Nos últimos meses, Gurupá recebeu várias operações sob o comando do Batalhão de Breves, através do Coronel Barros, na tentativa de reduzir os casos de tráfico e de crimes violentos. As ações têm surtido efeito e os números, divulgados pela Secretaria de Segurança do Pará, mostram que, em 2022, sete casos de tráfico foram registrados em Gurupá e nenhum homicídio. Em 2021, foram sete casos de tráfico e dois homicídios. Com o casal, a polícia ainda prendeu uma outra pessoa, que seria usuário de entorpecentes e estava no local para comprar drogas.